O Ricardo, trabalhador da casa, levou um susto, vai fazer o preparo da tarde-noite de hoje. Boa noite, pessoal. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, editado por Joana de Ângeles. O capítulo da leitura é o 118. Aceita as pessoas conforme estas se te apresentam. Este homem prepotente, que te desagrada, está enfermo e talvez não o saiba. Esse companheiro recalcitrante é infeliz em si mesmo. Aquele conhecido, exigente, sofre dos nervos. Uns, que parecem orgulhosos, são apenas portadores de conflitos que procuram ocultar. Outros, que se apresentam indiferentes, experimentam medos terríveis. A terra é um grande hospital de almas. Quem te veja apenas superficialmente, não terá como analisar-te com acerto. Concede a liberdade para que cada um seja conforme é, e não como pretendes que seja. Uma palestra iluminada para todos. Um beijo. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor, de infinita bondade, de infinita misericórdia. E agradecer pela oportunidade de estarmos aqui em família, para mais um momento de estudos, de aprendizagem. Enfim, Senhor, que nós possamos, te rogamos, receber as tuas bênçãos, para que tenhamos a sensibilidade de apreender em profundidade os conteúdos, os ensinamentos que nos serão trazidos. Pedimos a Jesus e a Joana de Ângeles, que com seu carinho, a sua inspiração, envolva o Nelson, trabalhador da casa, nos estudos que ele trouxe para compartilhar na noite de hoje. Graças a Deus. Oi, gente. Boa noite. Olha, que bom que somos poucos, porque eu vou adiantar que Zebedeu disse que a questão do Cristo não é de quantidade, é de qualidade. Tá? É sério, vocês vão ver só. Bom, sejam todos muito bem-vindos à Casa de Joana, é uma alegria estar com todos vocês aqui. Bom, o tema de hoje é A Família Zebedeu. E o capítulo é, o título é um dos capítulos do livro Boa Nova, o livro que tem pautado grande parte das falas do mês de dezembro, como de praxe, o Seja Faz com a tentativa de homenagear e aproximar essa coletividade da figura e das histórias de Jesus. Olha, no ano passado e no ano retrasado, que eu acho que, pelo que eu me lembro, assim foram as vezes que a gente começou a fazer isso, pelo menos que eu me lembre, eu sempre comecei falando um pouco do Boa Nova, porque todos têm aqueles livros de que a gente gosta a ponto de ficar ali, né, aqueles preferidos. Então, um dos meus preferidos é o Boa Nova. E aí eu sempre faço um tipo de propaganda, no sentido de que quem não leu, não deixa de ler. Mas, algumas coisas no Boa Nova, particularmente, me foram novas. E eu queria falar rapidamente sobre isso para vocês, antes de a gente entrar no tema. Eu sempre digo que o Boa Nova tem uma particularidade que é muito interessante, porque ele não é só um livro psicografado. Como alguém chega e psicografa e pronto. Humberto de Campos, dois anos depois de desencarnar, ele já começa a produzir, no plano espiritual, os livros por meio do Chico. Não foi o primeiro deles, Boa Nova, não foi definitivamente, mas ele começa já a psicografar. Lá para frente, ele vai psicografar o Boa Nova. E quando perguntam a ele como é que foram construídas essas questões, aquelas histórias, o próprio Humberto de Campos sinaliza que esse livro tem uma particularidade que precisa de ressalva. E isso está na própria apresentação do livro. Lá vocês vão encontrar algumas coisas interessantes. Outras, Humberto de Campos vai trazer depois, em outras publicações, complementando aquilo que ele já tinha dito lá atrás. Eu acho que a gente não pode deixar de falar que o Boa Nova é, na verdade, a materialização de histórias que a espiritualidade superior trabalha no plano espiritual em diversas colônias. Quer dizer que, em algumas colônias, a gente tem ali com um objetivo, como um dos objetivos principais, estudar e se aproximar dessa atmosfera, dessa vibração amorosa de Jesus. E nesses lugares, nessas colônias espirituais, há um mecanismo que a gente vai, daqui a pouco, falar dele também, que ele é comum. As pessoas, os espíritos que lá se encontram, é como se eles estivessem imersos na cena. Então, essas histórias não são histórias contadas, são histórias vividas. Os personagens vivem essas histórias, numa espécie, vou aqui aproximar grosseiramente, numa espécie de cinema 3D, que você está imerso na cena, você vivencia, você sente a atmosfera, você sente tudo o que efetivamente aconteceu no momento em que essas histórias, na vida real desses espíritos encarnados, da maneira como eles viveram. Não sei se vocês estavam aqui no dia que a Iracy fez o lançamento do livro e ela contou que, em alguns momentos difíceis, aquela coisa de acordar de madrugada e tal, em alguns momentos muito difíceis, porque Nise não só editava a psicografia em si, não fazia o ato mecânico da psicografia, mas que ela era levada para essas cenas e ela vivia aquilo que as pessoas estavam vivendo, que os envolvidos estavam vivendo ali. Não sei se vocês lembram que ela falou disso. Esse é um processo mediúnico complexo, não são muitos os médiuns que o fazem dessa forma, porque exige uma mediunidade muito particular, mas sim, alguns médiuns que a gente conhece narram isso com muita propriedade de forma recorrente. Uma delas, e a que provavelmente mais ficou marcada por esse tipo de mediunidade, foi a Dona Ivone. A Dona Ivone, quando tudo que ela psicografou, inclusive o Memórias de um Suicida, ela psicografou com essa particularidade, o que torna muito intensa, muito viva, muito real, aquela história que está sendo contada, mas também, a depender da condição daquilo que está sendo narrado, muito sofrido para o médium experimentar essas realidades. Então, Dona Ivone é uma particularidade disso. O Divaldo narra isso em toda a coleção que termina lá com Renúncia, há dois mil anos e tal. Ele também experimentou a vivência daquelas cenas, da proximidade com Jesus. Então, esse processo é o processo que marca a psicografia do livro Bonovo. Só por isso ele já é especialíssimo. Agora, em especial, queria também falar para vocês que esse livro, como ele tem a tarefa de aproximar a gente da atmosfera, da vivência de Jesus quando ele esteve aqui encarnado, ele também se torna especial porque ele é um livro que traz para a gente a oportunidade de muitas reflexões, mas reflexões que extrapolam o conteúdo estrito do livro. Queria contar para vocês, bem rapidinho, uma experiência que agora, no início desse ano, eu vivi, que foi muito importante para mim do ponto de vista da solução de algumas questões que me angustiavam. Eu vinha com alguns anos já tentando resolver algumas questões particulares e eu, assim, sei lá, do final, assim, dessa época, esse tipo novembro do ano passado, eu começo sempre esse processo do que eu quero para depois e vamos nos organizar para isso. E eu pedia muito que esse ano fosse um ano de resolver algumas questões que me afligiam do ponto de vista da compreensão da vida, das nossas dificuldades particulares e eu vinha projetando isso, projetando. Eu sou bem chato, eu perturbo, quando eu resolvo o que é aquele negócio ali eu tenho que resolver, também não sei se sou eu que resolvo, se são eles, sei lá, mas eu sou bem chato, né? Eu fico no pé do povo lá do outro lado e eu peço, peço, peço e falo e falo, fico, tadinhos. Deve ser meio chato esse negócio, né? Mas eu ficava muito com aquele negócio. E aí, quando eu fui fazer a última palestra do ano passado, uma pessoa me deu lá um tema e tal, aí eu abro o armário de casa para pegar um livro, exatamente para preparar aquela palestra. E aí eu bato o olho num livro que não tinha nada com o que eu estava procurando para aquela palestra. Mas sabe quando aquele negócio te chama a atenção? Eu digo assim, ah, eu tenho que ler esse livro, e está aqui há tanto tempo, eu não li ainda esse livro. Aí eu pensei, ah, mas eu estou lendo um outro, não vou ler agora. Aí eu digo, ah, não, vou ler agora sim. E aí tirei dali e deixei. Mas eu estava quase viajando para dar um curso em Fortaleza, e aí falei, ah, vou deixar para começar a ler lá. Botei na mala e tudo, cheguei lá e comecei a ler. Gente, foi tão ruim a leitura para mim, ruim no sentido que aquilo me perturbava tanto, que eu via que aquelas questões todas que eu via pedindo para trabalhar, para enfrentar, para resolver, que eu queria enfrentar. Aquele livro levantou, assim, suscitou de uma maneira que foi meio perturbador. A ponto de um dia eu começar a leitura, assim, final da tarde, e eu emendei até de madrugada alta, assim, que no dia seguinte eu não consegui nem acordar bem para lá ministrar o tal do curso. E aí eu parei, assim, quando voltei, né, e li uma página, né, estava uma página lá aberta, e eu comecei a ler aquela página. Quando eu terminei a página, no finalzinho da página, aquilo me levou, assim, para tanta reflexão, que eu fechei o livro, eu me lembro que eu fechei o livro, e eu estava quietinho sozinho, né, e aí eu falei assim, vou meditar sobre esse negócio, entender por que que isso está me remetendo para aquelas questões que eu vinha querendo trabalhar. E aí eu me lembro que eu desdobrei, e não foi um negócio assim muito legal, não, sabe, foi bem, bem ruimzinho, foi bem ruimzinho. E aí no final lá do negócio lá, tinha um negócio, um lugar absurdamente grande, sabe essas coisas que a gente não faz mais hoje? Aquelas coisas, assim, tão faraônicas, que não cabem mais no mundo contemporâneo. E aí eu voltei e digo, mas o que é isso que eu vi? Não entendi aquele negócio. Fui lá administrar o tal do negócio, no final do dia voltei para a leitura. Eu viro a página, na terceira palavra, ele fazia referência, o livro é um lugar que eu não conhecia, não sabia que lugar era. Quando eu fui pesquisar na internet, quando eu vejo as fotos, eram exatamente aqueles lugares que eu tinha visto em desdobramento. E aí aquilo me perturbou ainda mais, porque quando a gente vê um negócio desse, a gente fica, o que está acontecendo? E olha, aquela noite foi uma noite muito especial, porque diferente do desdobramento, as coisas ficaram muito mais claras para mim, absurdamente claras. Sabe quando você vem com aquela certeza? E aí eu fiquei, na verdade, refletindo o quanto a espiritualidade tem esse papel belíssimo de auxílio quando a gente definitivamente quer resolver alguma coisa. Quantas pessoas vêm dizer assim, ai, eu estava naquele dia precisando tanto de alguma coisa e tudo, aí eu acessei a internet, vi um negócio e aquilo foi tão bom para mim. Então, essas falas muito recorrentes, e eu experimentei isso com uma questão que era para mim importante, desde o ano passado, não tenham dúvida. O Boa Nova faculta que a gente experimente essas, são vivências mediúnicas também, de alguma forma. Quem não leu, não deixa de ler o Boa Nova. Quem já leu, releia, porque esse é o melhor momento para a gente ler. Tá bom? Bom, feita aí a propaganda do livro, no sentido do bem que ele faz, vamos entrar no tema, que é a família Zebedeu. E eu desejo a vocês, vocês sejam tão exitosos quanto eu fui com ele. Bom, queria falar em primeiro lugar para vocês, que o livro, o Boa Nova, tem uma característica que não é comum nesse título, porque família, a família Zebedeu. Estou tentando achar, onde é que está o tal do título, meu Deus, onde é que eu botei isso? Espera aí. Eu vou achar, eu juro, aqui. Então, você vai ver, estou vendo aqui alguns capítulos, tá? A lição de Nicodemos, fala de Nicodemos. A própria Joana de Cusa, trata de Joana de Cusa. E assim, a gente tem muitas personalidades, individualidades, cujas histórias são o mote para que a gente perceba a experiência com Jesus. Tomé, Maria de Magdala, o bom servo, Pedro, o bom ladrão, e daí por diante. O único capítulo que trata de uma experiência coletiva é esse. Na verdade, a gente vai ter três personalidades, cuja história, por um elemento comum, vão ser marcadas por uma bela lição de Jesus. O único do livro com essa particularidade é o capítulo que a gente está estudando hoje. Bom, deixa eu dizer para vocês que, além de tudo isso que eu já falei sobre, digamos, as vantagens do livro, a maneira como ele foi psicografado, tem uma outra coisa que eu não sei se vocês sabem de Humberto de Campos. Humberto de Campos tem a autorização, como ele trata dessas questões do Evangelho de Jesus, de ter tete a tete, pessoalmente, uma conversa com várias dessas personalidades no plano espiritual. Então, por exemplo, o livro Crônicas de Alentúmulo, que também é do Humberto de Campos, ele narra, por exemplo, uma longa conversa que ele tem com Pedro. O que me chamou a atenção é o lugar onde eles têm essa conversa. Eles conversam na Praça Raul Soares, aqui em Belo Horizonte. Lugar prosaico para encontrar Pedro, né? Eu disse, gente, curioso, umas coisas que a gente olha no que imagina, que Pedro está dando um rolé pelo Brasil, assim, e de repente encontra com Humberto de Campos. E ele tem essa conversa com diversos desses indivíduos. Então, aquilo que a gente tem lá nos Evangelhos é enriquecido com detalhes, experiências e coisas que não são contadas, e que ele tem acesso por conta dessas conversas que ele tem com diversas dessas personalidades. Para vocês terem uma ideia, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 34, a gente tem a seguinte frase de Marcos. Sem parábola nunca lhes falava. Ele está falando de Jesus, é claro. Porém, tudo declarava com, em particular, aos seus discípulos. Então, o que Marcos está dizendo? Que, nas falas públicas, a marca da sua fala era pela parábola. Mas, nas conversas particulares com os amigos de apostolado, a fala dele não era metafórica, não era figurada. Ele mandava aquela conversa reta e dizia de forma muito clara tudo aquilo que os apóstolos precisavam ouvir. Então, há coisas que não estão no Evangelho e que o Humberto de Campos é o grande intermediário dessa mensagem, dessa realidade de Jesus. Isso não só no livro Boa Nova, mas em várias publicações do Humberto de Campos, que eu acho que vale a pena olhar. O Boa Nova tem 30, aproximadamente 30 histórias dessas que são contadas no mundo espiritual com essa vivência pessoal, de imersão nas cenas. Mas, ao todo, nessas obras todas de Humberto de Campos, você vai encontrar quase 70 histórias dessa natureza. Então, eu acho que vale realmente a pena ler todos esses. Tem outro trecho também do Evangelho, agora de João, capítulo 21, que João vai dizer assim, há, porém, muitas coisas que Jesus fez e que, se cada um de per si escrevesse essas coisas, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter livros onde essas coisas viessem a constar. Então, há coisas que Jesus fez e falou que não estão no Evangelho e que Humberto de Campos vai trazer. É nesse contexto que vai lhe procurar, melhor, vai lhe procurar não, primeiro que Jesus vai procurar dois amigos, dois amigos muito especiais, dois dos seus apóstolos, Tiago e João. Queria falar para vocês um pouquinho sobre a personalidade de Tiago. Tiago aparece lá no livro Há Dois Mil Anos, Na verdade, há coisas no Há Dois Mil Anos e há coisas lá no Paulo e Estevam. E Tiago tem uma personalidade muito... Ele era danado. O menino não gosta de coisa danada. Qual é o nome dele? O marido da Nilva. Não. O David. O David não gosta de coisa danada. Mas ele era danadinho. Ele era tão... Ele tinha uma personalidade tão forte, vamos dizer assim, que ele sugere, certa vez, quando não querem dar hospedagem a um indivíduo que precisava, que queimasse a hospedagem. Então, vamos botar fogo nesse negócio. Então, ele era acalorado, assim. A conduta dele não era amena, não. Ele era apaixonado naquilo que fazia e dizia. No começo, a vida de Tiago é marcada por individualismo e ambição. Até porque ele vem de família pobre. A família Ezebedeu não era uma família pobre, era uma família de posses. O pai dele tinha uma empresa de pesca, uma espécie de cooperativa, e eles eram abastados. E João... João não, perdoe. Tiago... Tiago era muito, muito ambicioso, jovem, né? E era individualista. Ele não era exatamente um modelo de comportamento, mas quando ele começa a seguir Jesus, acontece uma transformação fabulosa na vida de Tiago. E ele passa a ser, aliás, um dos apóstolos, assim, mais vigorosos na divulgação da Boa Nova. A ponto de ser o primeiro a ser morto de todos os apóstolos, apedrejado, e isso fruto da sua atuação, digamos, muito evidente na divulgação da Boa Nova. Então, o que que marca a presença desse apóstolo? A transformação da sua vida. Uma transformação muito grande, muito intensa. O irmão dele, o João, já não tinha tanto essa personalidade, mas uma coisa importante de João. Foi João quem acompanhou Maria, né? Quem ficou com Maria na vida já idosa de Maria, naquela fase que Maria precisava de mais assistência, a gente tem a narração de que João quem acompanhou. Aliás, já na cruz, Jesus disse para Maria, eis aí teu filho, eis aí a tua mãe, e dê um empurrãozinho ali para um cuidar do outro. E foi assim que foi feito. Quando Jesus vai a eles, Jesus faz um convite. Olha, vocês me ouviram ontem, Jesus sabia disso, vocês me ouviram ontem, e eu quero que vocês comunguem do que houver de melhor na Boa Nova. E eles ficam felicíssimos. Tem um trecho que eu queria ler para vocês, que vai dizer assim, esse é Humberto de Campos no capítulo que a gente está estudando hoje. Como se fossem irmãos bem amados, que encontrassem depois, que se encontrassem depois de longa ausência, tocados pelo amor que se irradiava do Cristo, fonte inspiradora das mais profundas dedicações, falaram sobre a aventura dessa união perene. Então, o que Humberto de Campos sugere, é que aquele não foi o primeiro encontro de Jesus com esses dois espíritos. Aquilo ali funcionou como um verdadeiro reencontro de almas. Eles eram efetivamente membros de uma família espiritual muito aproximada. E tudo rolou muito bem. Eu acho que não teve problemas nesse momento. O problema é que eles vão para casa. Bom, o problema é que o que aconteceu é que eles vão para casa. E eles contam que Jesus fez o convite do chamado. E aí a mãe deles, Salomé, entra numa de pensar, hum, Jesus chamou os meus dois filhos para serem apóstolos. Corria muito na época, quem lê lá, há dois mil anos, cinquenta anos depois, Paulo Estevam, vai ver que o Império Romano vinha num processo de derrocada, que não é só moral, mas é também econômica, é social, era política. E por conta disso tudo, o que vai acabar acontecendo? Rolava a boca miúda, que não ia demorar muito tempo para aquilo cair e se estabelecer uma nova ordem. Quando Jesus, e isso foi uma das coisas que Jesus ameaçou, uma das grandes ameaças de Jesus, é porque como vinha essa história e realmente havia uma crise política, uma crise financeira, quando Jesus vem falando de um novo reino, na cabeça do indivíduo que é materialista, vai pensar o quê? Ele está falando de uma nova pessoa tomando o poder. Eles achavam que Jesus falava da realidade material. E não foi diferente com a mãe dos dois. Porque quando ela ouve isso dos filhos, ela imagina assim, hum, então Jesus deve ser porta-voz de alguém que vai, na verdade, ser o novo poderoso da vez. E como os meus filhos estarão junto dele, eu vou cuidar de que eles estejam muito bem situados nessa nova ordem. E ela vai a Jesus. Isso é um ato de ousadia. A nossa querida Ceres acabou de dizer, ainda há pouco, que a mulher não tinha essa condição de autonomia. E ela, em especial por ser uma mulher abastada, indo diretamente ter com Jesus, isso era um ato de ousadia. Isso chamou muita atenção. Estava todo mundo ali, de ouvido e de olho, no que ela fazia e dizia. E Jesus, não dá-se muita confiança para ela, não, porque conhecia a intenção dela. Porque vocês sabem que Jesus tem um ato todo amoroso para com as mulheres. Mas ele não dá muita confiança, porque ele sabe que a intenção de Salomé não era das melhores. E ele dá um chega para lá e ela volta. Fala com o marido e, como quem diz, fulano, vai lá resolver. Porque, assim, não rolou, então vai lá e resolve esse negócio. E aí, Jesus o recebe. Não por ser homem, mas Jesus o recebe porque ele percebe que a sua mensagem vai ter no coração de Zebedeu um eco diferente daquele que teria pela fala de Salomé. Quer ver só? Antes de tudo, preciso saber, isso foi o que Jesus falou para ela, se eles vão querer beber do meu cálice. Quer dizer, ah, você quer que eles se beneficiem dessa condição, mas será que eles vão querer beber do mesmo cálice que eu vou beber? Para a gente que conhece a história, a gente sabe muito bem do que ele está falando. Ela talvez não dimensionou muito bem, mas ela percebeu que era, pelo questionamento, uma forma de dizer, calma aí que o negócio não é bem desse jeito. Agora, quando Zebedeu chega, olha só a diferença. Ao entardecer, cessado o labor do dia, Zebedeu, acompanhado dos dois filhos, procura Jesus na casa de Simeão. Jesus lhes recebeu a visita com extremo carinho, enquanto o velho Galileu expunha as suas razões, humilde e respeitoso. Ele foi falar com Jesus o que estava trazendo ele ali, que era a questão lá que ele já tinha tratado com a mulher. Zebedeu, respondeu Jesus, Tu que conheces a lei e guardas, e lhe guardas os preceitos no coração, sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Pensa aí em todos aqueles que você viu, Jeremias, Moisés, Jonas, vieram prestar um serviço enorme para a humanidade. Eles foram bem acolhidos? Eles foram aceitos? Como é que aconteceu com eles? E aí, Zebedeu reconhece, é, não foram bem acolhidos. Então, como é que tu vem esperar que os teus filhos que me acompanharão sejam recebidos nessa glória se isso até agora não aconteceu com nenhum homem que teve esse papel? E olha que a gente sabe que Jesus tem um papel específico que tem por ser o governador desse planeta. Então, naquele momento, esse homem que tinha o coração todo preparado para receber essa mensagem, diz assim, é verdade, o teu reino não é desse mundo. O teu reino, diz ele, é da paz e da resignação àquele que os crentes de Elias esperavam. É uma forma muito rápida de dizer assim, entendi a mensagem, pronto, ressignifiquei. Olha como Jesus sabia até onde cada um de nós acompanhava e transformava. e a partir dali, Jesus começa a fazer uma verdadeira transformação no íntimo de Zebedeu. Queria que a gente trouxesse isso agora para a nossa vida. Quem aqui, com maior ou menor esforço, com maior ou menor tempo de dedicação, isso não é a questão. A pergunta é, quem deseja e vem buscando se melhorar? Eu acho que todo mundo, não é? Ninguém estaria aqui se não estivesse buscando isso. Ok. Quando a gente busca se melhorar, o que vocês esperam como retorno desse processo? Já pararam para pensar nisso? Porque a gente busca se melhorar e eu ouço muito uma fala que é assim, ah, mas eu não faço mal a ninguém, eu faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho assim, eu faço tal coisa, e eu vou a tal lugar, eu isso, eu aquilo, e só levo, sabe com essa história do quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece? Não é possível, gente, porque há lá no fundo dessa fala uma crença, qual é a crença? Há de que aquele que busca se melhorar, aquele que busca praticar o bem, aquele que busca ressignificar o sentido da sua vida, deve merecer refresco. Não é isso, mais ou menos, o que a gente pensa? E aí eu vou fazer para vocês a mesma pergunta que Jesus fez para Zebedeu. Aquele que busca a justiça, encontra o quê? o próprio Zebedeu reconheceu, olha, quem veio por aqui até agora não encontrou facilidades, não encontrou. Então, aquele que encontra o caminho dos justos e age nesse sentido, espera o quê? É aí que Jesus vem para Zebedeu e diz assim, meu amigo, o meu reino não é deste mundo, o meu reino é o reino da paz. significa dizer que aqueles que encontram o caminho que Jesus traça não encontram facilidades, encontram paz. Não foi isso que aconteceu com a própria Joana? Joana, nas últimas encarnações, não teve vida fácil. Se vocês observarem, Joana não teve nenhuma vida fácil. Todas foram encarnações muito, muito, muito difíceis. mas o melhor que Joana colheu não foram facilidades, o que ela colheu foi paz. A paz de espírito de saber que ela caminha no sentido que Jesus aponta. E todos aqueles que viveram particularmente uma vida bem vivida, narram a gratidão de em desencarnando encontrarem em plenitude essa paz. Aquela paz de que Joana fala quando ela trata da plenitude, quando ela trata da busca da individuação. Uma paz que a maioria de nós ainda não conhece, porque sequer consegue imaginar o que significa a gente ter uma conduta absolutamente reta. Olha, esses três personagens, de alguma forma, têm uma marca em comum, como eu falei. Aliás, a própria Salomé, que é a, digamos, a forma feminina de Salomão, ela, na origem etimológica do teu nome, aponta para a ideia de sensatez, de justiça. Então, a família inteira, digamos, era bem situada. Tudo bem, Salomé tinha uma intenção que não era nobre, mas o próprio Emmanuel, salvo engano, no há dois mil anos, vai falar que é justo, que é lícito, que toda mãe queira para os seus filhos, neste mundo e no outro, o melhor. Então, ele, não há uma crítica no sentido da conduta de Salomé. Ainda que ela estivesse equivocada, não há nisso, por parte de Jesus e pela própria fala do Emmanuel, uma crítica pela tentativa dela de tentar ver bem os filhos. Até porque, quando todo o processo começa, de verdadeira vivência, a gente sabe que todos eles estiveram ao lado de Jesus. Salomé, segundo consta, estava ao lado de Jesus no momento da crucificação. então, toda a família viveu um verdadeiro processo de transformação. Nós que buscamos essa transformação, de alguma forma, eu já ouvi muitas vezes esse questionamento, a gente começa a se perguntar até que ponto isso vem logo, vem agora, o que isso representa, que caminho é esse. Já havia até uma discussão, na minha opinião, particularmente estéreo, sobre eu posso me transformar de hoje para amanhã, de uma hora para outra, isso demora sempre. Eu acho assim, não tem que ninguém discutir isso, o que importa é, essa transformação é possível. Eu, particularmente, creio que ela não é de uma hora para outra porque toda transformação definitiva exige tempo, exige labor, exige experimentação. Mas, independente da discussão se ela é de uma hora ou não para outra, é muito importante que a gente pense como fazer isso. E, olha, tem um trecho aqui que Zebedeu quando ele percebe tudo isso e fica encantado, ele se dedica a Jesus, olha, vou te ajudar, Jesus, olha só a fala dele, Senhor, Senhor, trabalharemos convosco, prego o teu evangelho e aumentaremos o número dos seguidores, porque na visão material, a gente achar que fazer alguma coisa é sempre levar isso para muita gente. E aí, Jesus responde assim, ouve, Zebedeu, nossa causa não é dos números, verdade em verdade ela é do bem. A gente tem que praticar o bem, a quantidade não importa, porque ele tinha a visão de que isso tudo ia continuar e reverberar. E ele fecha assim, é certo que algum dia o mundo inteiro a saberá, mas até lá precisas esmagar do mal sobre os vossos pés. Então, ele está dizendo assim, por hora, não pense em levar para todo mundo não, pense em você esmagar o mal com os teus pés. Ou seja, pense agora em fazer esse movimento contigo, depois o mundo inteiro em algum momento chegará a esse momento também. Olha o que Jesus está dizendo, a gente às vezes acha quando a gente se envolve na divulgação do evangelho que a gente vai transformar o mundo. E Jesus aponta de novo, a maior transformação que você vai fazer é se você conseguir transformar a si mesmo. Porque aí, pelo exemplo, você será o maior divulgador da boa nova. Então, eu acho que essa é uma primeira questão, todo aquele que chega ou conhece o movimento espírita, se seduz pelo que representa de qualidade a doutrina espírita, tem o desejo de que todo mundo se transforme em espírita. É uma coisa terrível, porque o espírita começa a ser chato. Todo mundo tem que ser espírita para estar certo, porque senão é espírita e não está certo, o que é uma bobagem. A gente já falou disso aqui algumas vezes. Então, ele faz assim, olha só, não pense em difundir para o mundo inteiro não, esmaga o mal sobre os teus pés que já vai estar bom demais. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa trabalhar. Às vezes, a gente recebe aqui as pessoas dizendo assim, ah, mas é porque a minha mulher ainda não entendeu que aqui está o caminho, sabe? Então, fico tão triste porque a fulana não quer vir, o beltrano, ou o contrário, o marido, não sei o que e tal. Aí, eu vou perguntar assim, como perguntou ali, já esmagaste o mal sobre os teus pés? Porque enquanto esse trabalho não estiver feito, a gente ainda tem trabalho para realizar e quando ele estiver feito, aí também o teu exemplo será esse arrastamento e tenha calma porque tudo acontece no seu tempo. Tudo no seu tempo. Se vocês observarem a própria condição da Nise, de que também a Sérgio falou ainda há pouco, como é que foi a vida da última encarnação? Quem assistiu ao filme viu que a vida da Nadia também não foi fácil, porque não é fácil, nunca é fácil. Aquele que se propõe a trabalhar no bem, amigo, seja bem-vindo. Não será fácil. Lembram dos primeiros cristãos? Ah, a gente vai seguir Jesus. Aí o povo assim, ah, vou seguir Jesus, que beleza. Bom, não precisa contar que vocês conhecem a história, vocês viram o quanto sofreram, o quanto foram massacrados, mas o reino de Deus não é deste mundo. O reino de meu pai não é deste mundo. O que significa que grande parte das vantagens, das benesses que eles esperavam, eles receberam, não é uma promessa vã, mas não veio naquele momento. Bom, lá para frente, na leitura, é 20, né? Termina, 7, 20? 25. Lá na frente, deixa eu ler para vocês, é, um outro era assim, é, cadeia? Achei. Não achei. Eu tinha que marcar, eu sabia que eu tinha que marcar. Bom, eu vou contar, vocês vão acreditar, né? Porque sumiu, desmaterializaram do meu texto, mas é isso, deixa eu achar aqui. Então, vamos lá. Não, nem aqui eu estou achando, Jesus, que nervoso. Achei. Tá. É, lá para frente, quando um dos, dos apóstolos de Jesus, chegam para ele, para perguntar, como eles fariam, todo aquele trabalho, né? Porque era um trabalho de magnitude, é, Jesus faz um convite, para esses dois, que é o mesmo convite, que ele fez, para todos os outros. E uma coisa, eu acho que tem de diferente, na figura, do João. João, era sempre um apóstolo, que, a gente falou, que ele tinha uma conduta acalorada, uma conduta, né? Sempre, de se colocar com muito fervor, diante daquilo que ele fazia. E, nesse sentido, eu acho que ele se aproxima um pouco, a Paulo, porque Paulo também tinha isso. E, eu acho que essa é uma marca daqueles que, que se colocam derrotados, diante dos desafios da vida. Eu costumo dizer assim, há pessoas que chegam, é, em alguns momentos da vida, e se colocam como, é, pessoas que não são capazes de realizar grandes coisas. O Paulo, é, Paulo de Tarso, tinha essa marca. Paulo, é, se equivocou muito na condução, da sua vida, da sua história, daquilo que ele acreditava. e, e por isso, é, a gente pode dizer assim, ah, é uma pessoa que, que está fadada a não realizar bons trabalhos no campo do bem. Só que, a gente tem uma visão muito equivocada, dos nossos talentos, vamos dizer assim. Quando Jesus, é, aparece para Paulo, na, no caminho de Damasco, e ele chama Paulo, para ele transformar a sua vida, Jesus percebe, que aquela conduta, daquele homem, forte, equivocado, tudo bem, ele tem, todos os atributos necessários, para que ele seja, absurdamente, firme, na busca dos seus ideais. Quando ele troca a polaridade, e ele percebe os seus equívocos, ele usa, de todo aquele arsenal benéfico, de conduta, de características pessoais, e ele transforma a sua vida, tanto que ele foi, um dos maiores divulgadores, do cristianismo, rede vivo, no início, dessa divulgação. Assim, também, vai acontecer, com o menino João. Não você, tá, João? Que eu te olhei agora. ele tem um potencial que não era bem aproveitado, a gente já falou disso, mas ele tem o germem, ele tem o início, ele tem o toque dessa força. E essa força, bem direcionada, é por isso que a gente costuma dizer aqui nessa casa, que os sentimentos, os atributos, eles são neutros, o que vai torná-los positivos ou negativos, é o encaminhamento que você dá para isso. Então, bem orientado, ele conseguiu fazer enormes transformações. Então, quando alguém chega, bem combalido, dizer, não, porque eu me equivoco desse tamanhão todo aqui, a gente diz, se a tua força para praticar o equívoco é tamanha, isso significa que o teu potencial é enorme. Porque somente aquele que se equivoca muito, é também capaz de, no momento da revolução, dessa revolução interna de que fala o capítulo, ele seja um verdadeiro benfeitor. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que quando a gente consegue passar da linha, da neutralidade, e ir para o outro lado, a nossa capacidade de realização, porque muito equivocados, passa a ser muito grande. Então, aquela fala de que, ah, porque eu já me equivoquei muito, então eu não sou capaz de realizar, muito pelo contrário. Olha, está nessa semana passada, num site aí, eu acho que é do G1, a história de um menino, de uma família, na verdade, que foi ter a sua energia elétrica, o serviço foi interrompido por falta de pagamento. Um técnico da companhia de energia elétrica, lá do Paraná, vai até uma residência para poder interromper o serviço por falta de pagamento. E aí, quando ele chega lá para informar, viu que era uma família muito, muito pobre, e aí a mãe, com os filhos e tal, diz assim para ele, é, eu entendo, se eu faço o seu trabalho, eu entendo, porque realmente eu estou há dois meses sem pagar, e eu só vou poder pagar no dia X, que é quando eu recebo. Ele vendo a situação de penura da família, diz assim, mas hoje é o dia X, ela, ah, é hoje, então, hoje eu vou fazer o pagamento de um mês, pelo menos, para poder religar e tal. Bom, e aí ele fica comovido com isso e acompanha ali no, no tablet de trabalho dele, se realmente vai entrar o chamado para religar, restabelecer o serviço. E realmente, ela consegue pagar naquele dia e ele volta para aquela família. Quando ele volta ali, e viu todo o estado de dificuldade, um dos meninos vem para ele e diz assim, tio, você tem um real para mim, para eu comprar, sei lá o que lá que ele pediu? E aí ele vê que são vários filhos, eram três, na verdade, e ele pega assim, quatro reais, duas notas de dois, entrega para o menino e diz assim, olha, mas é para você dividir com o seu irmão. Tá? E ele vai lá fazer o serviço dele, de restabelecer energia elétrica. Quando ele está terminando o serviço, o menino vem com um real e diz assim para ele, toma o seu troco. Ele não entendeu por que troco. Quando ele pediu um real, ele disse, é para dividir, deu quatro, o que ele imaginou? É um para mim, um para o irmão, outro para o outro irmão, tem um real de troco. E ele vem com aquele um real para devolver para ele, porque é dele, não é meu, é dele, né? E ele fica assim, olhando sem entender, e ele diz, não, eu só dei um real para cada um. Ele, não, não, eu dei para vocês, podem dividir. Ele disse, não, mas não dá para dividir por três. E aí, ele conversa com essa mulher e diz assim, nossa, que bonito que ele tem essa consciência de mesmo precisando tanto, entregar alguma coisa. E ela diz assim, nós não temos muito, mas a primeira lição que eu todos os dias dou para eles, que eu faço questão de repetir para eles é, nunca fiquem com o que não é de vocês. é uma vida de pobreza que essas crianças vivem, como essas, a gente sabe, a gente tem aqui nas comunidades assistidas pelo SEJA, muitas pessoas com muitas dificuldades. Vocês sabem que muitos desses assistidos têm dificuldades, como, aliás, muitos nós também temos. Agora, muitos desses outros que também são assistidos pela casa, têm uma conduta moral muito, muito acertada, vamos chamar assim, o que revela que são espíritos em já adiantado processo de burilamento, tudo junto e misturado. Eu quero dizer que, a gente sabe, aprende lá no livro dos espíritos, que instituições e pessoas têm espíritos protetores. Nós temos, né, um mentor, mas as instituições também têm, esta tem Joana de Ângeles, só que aglomerações também têm, a gente sabe que o Brasil tem, né, um protetor, os países têm, as instituições e as comunidades também têm. E eu me refiro especificamente às comunidades mesmo, né, às comunidades de aglomerações urbanas. E esses espíritos que são responsáveis pela orientação desses aglomerados, repito, isso está no livro dos espíritos, não há nenhuma novidade nisso, trabalham, digamos, de várias formas para assistir a esses irmãos. E esse movimento que a gente vem fazendo no Natal, que tem tudo a ver com Jesus, daí a gente também falar de Boa Nova, né, é um momento em que a gente toma contato com realidades que a gente não conhece. Eu vi um projeto de familiar, né, de alguns amigos, isso está, rolou pelo Facebook, que ano passado alguns amigos propuseram que ao invés de fazer aquela ceia tradicional com a família, troca de presente e daí por diante, eles fizeram um jantar simples em família e propuseram sair para dar presente, ninguém comprou presente para ninguém, eles compraram pequenos presentes e tal, e saíram à rua para poder entregar para as pessoas que moravam na rua, né, para eles fazerem o Natal dessa forma diferente. E aí, quando o rapaz contou isso, houve um certo movimento de adesão a isso, ah, vamos então fazer isso juntos e as pessoas foram se juntando. Até que houve uma entrega coletiva de presentes de quase 100 pessoas, de aproximadamente quatro famílias, eu acho. E as histórias que eles narram da vivência, né, do contato com a pobreza, com tudo aquilo, no momento, na noite, né, de 24 de dezembro, foi uma experiência de vida transformadora para todos aqueles. eu não sei se isso serve, se isso funciona com todo mundo, até porque eu tenho algumas reservas com essa questão do trabalho com morador de rua, a gente precisa ter preparação para isso, né, não é qualquer pessoa, qualquer família desprevenida que vai fazer um trabalho com morador de rua e sabe fazer e está preparado para isso. Mas eu acho que o que fica, e é aí que eu quero chegar, é que cada um de nós vai encontrar algum caminho para fazer essa grande transformação que a família de Zebedeu precisa, desculpa, que a família de Zebedeu fez, a família de Zebedeu fez. Se vocês repararem, os apóstolos só precisaram de um convite para transformar o rumo daquela existência. A mãe deles precisou levar um chega para lá com quem diz não é bem por aí o negócio, voltar para casa e ressignificar para tempos depois. E o pai deles conseguiu isso numa conversa esclarecedora. E isso significa que dentro do mesmo lar os mecanismos de acesso para essa transformação que foi comum aos três, aos quatro, melhor dizendo, não foi o mesmo. Não foi. Então não adianta nem eu nem qualquer pessoa chegar aqui e dizer faça isso, entrega coisa no Natal, se matricula no curso, tudo isso é ótimo, é excelente, é recomendado, mas sozinho isso não vai transformar todo mundo. Isso vai ser, sim, o elemento transformador para um, para outro vai ser diferente, mas uma coisa é comum, todos podem se transformar mais rapidamente ou menos rapidamente. É isso que a gente precisa observar. E essa transformação não está longe de nós. Projetem agora nas suas preparações para o próximo ano as coisas que vocês querem, mas não bota muita coisa, porque quando a gente bota muita coisa na lista, a gente acaba não fazendo. então eu sou sempre da opinião assim, bota umas duas coisas, umas três coisas, dependendo do tamanho que essas coisas têm, do desafio, e coloca como prioridade o que que, na hora assim, que não der para fazer mais nada, isso aqui eu vou tentar dar conta em termos de transformação de mim mesmo. Nesse processo eu não tenho dúvida. Se você se preparar durante muito tempo e eu venho fazendo esse processo assim, mas bem devagarzinho uma coisa, não vamos botar tudo, senão não vai dar certo, eu não tenho me arrependido dos planejamentos, porque isso é uma coisa, não existe nenhuma grande realização sem planejamento, o mundo espiritual é bom de planejamento e a gente não acredita ou não valoriza planejamento, inclusive planejamento para mudança interna, para mudança interior, não sei se vocês vão lembrar que está completando um ano quando eu disse assim, ah, que eu vou emagrecer no ano que vem, que eu preciso rever comida, vocês lembram dessa história? Porque eu já tinha tentado emagrecer sei lá quantas vezes e não conseguia porque tinha efetivamente uma relação assim com a comida meio estranha, é isso, vocês sabem, gordinho sabe do que eu estou falando, a gente não sabe porque come, a gente não sabe porque, mas está ansioso, come, está triste, come, tudo come, a gente come, gordinho come, é um negócio, então, aí eu falei assim, para eu transformar isso eu tenho que planejar, mas planejar mesmo, eu me lembro que eu fiquei assim, mais de um mês só pensando, pensando nisso, o que eu quero fazer com o meu corpo, o que o meu corpo vai me permitir fazer ou não fazer, que limitações são essas que eu vou encontrar no meu futuro se eu conseguir envelhecer, o que eu quero nessa vida, aí começava a pensar, aí prestando atenção, estou com fome, por que eu estou com fome, aí comecei a olhar tudo isso, com muito cuidado, ainda sem fazer dieta, sem fazer nada, mas me conhecendo, me conhecendo, e aí um dia eu encontrei uma pessoa muito querida aqui da casa que me ajudou nesse processo, que é a Miriam, e aí quando eu fui até lá que a Miriam me passou aqueles negócios, eu saí dali dizendo assim, é agora que eu vou começar a fazer isso, era numa quinta-feira à tarde, aí minha mulher me dizendo assim, ah, então você vai começar a dieta na segunda-feira, eu disse, não, eu já comecei quando eu saí de lá, não vou começar depois, eu me preparei bastante para fazer e eu já comecei a minha dieta, e deu certo, tudo bem, emagreci 18 quilos, depois engordei 2, mas eu parei nos 2, e estou há 7 meses, peraí, 8 meses já, engordei os 2 quilinhos, parei, então consegui, ainda tem culpa perda, tem coisa, mas o que eu quero dizer é assim, quando a gente quer transformar e se prepara para isso, porque parece bobagem, mas para mim foi um enorme desafio, foi um dos grandes desafios desse ano, é sério mesmo, porque olha, emagrecer é uma dificuldade, para quem tem dificuldade de emagrecer sabe do que eu estou falando, então as grandes dificuldades da nossa vida, se bem planejada gente, a gente supera isso, matriculem-se no curso, porque esses insights, esse apoio, essa assistência, tudo isso vem nos momentos que a gente menos espera, você vai ter um ano inteiro pela frente, não deixa de fazer isso, eu desejo muito sucesso aí nas suas renovações, muita coisa vem pela frente. é uma grande coisa, é uma grande coisa, que a gente mais espera, Obrigado.